Bom dia, gente! Eu já vou começar com a tradução porque o assunto é bem sério. Tá falando que acharam um corpo estranho dentro da vacina moderna. Então, dentro desses frasquinhos, né, tinham algum corpo estranho. Foi usado em Tóquio, Saitama, Ibaraki, Aichi e Gifu, né, nesses outros oito tipos de locais. E esses daqui são os lotes que foram usados, que tinha algum tipo de corpo estranho. E se algum lugar ainda tem vacina desse lote, não pode mais usar. Por enquanto, não foi falado nem nada sobre que teve alguém que passou mal por causa disso, né? E eles estão pedindo, então, para a moderna explicar o porquê que entrou um corpo estranho dentro do frasquinho, que é o frasquinho grande. Tinha dentro desse aqui. E os que eles acharam, claro, não foi usado. Mas, por segurança, eles estão falando para aquele lote não ser mais usado. E eles estão falando para aquele lote não ser mais usado.